O que tá falando do Patife? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, estamos aqui de Ader Quase peguei o carro errado, eu não queria dizer em torno, velho Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, antes de começar deixa eu mandar um salve para o Fabrício Gamer Para o MB Milhares, para o Ninja Luan, para o Lucas Tito, para o CH Games, Dandy, Delubrio, Alen Gangsta e Lealt 13 Pessoal, muitos aí da faxifaria de Xbox One, galera O link do mapa, se você gostar, está na descrição O mapa se chama Rampas Insanas, a autoestrada, o freeway, seria a rodovia, rodovia insana Rapaz, rodovia insana, eu gostei, velho Enfim, pessoal, então estamos aqui prontos para mais um vídeo E é o seguinte, a rampa aqui é insana, hein, moleque Se você gostar, o link está na descrição, gostou do vídeo, não esquece de avaliar Esqueci de sair com o turbo Caraca, velho, juvenil, hein, juvenil, juvenil Mas tudo bem, vamos lá, estou ainda conseguindo uma quarta colocação, pessoal Estamos tentando parar e ganhar dinheiro para o nosso tio Patifon Para que eu possa tunar carros e comprar carros legais Ih, já começou ali a primeira rampa, estou vendo de longe, vamos tentar encaixar aqui Ai, 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 beleza, o jogo já encaixou a gente direitinho na rampa Só que eu preciso cair direitinho, consegui Beleza, consegui cair bem até Vamos lá, vamos lá, opa, 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 cara, 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 cara Aí, boa Bom, pessoal, então estamos aqui para mais um vídeo, né, galera E aí, ó, ah, Patif, mas isso não é mod, eu sei, galera Mas eu não estou conseguindo pensar em nenhum outro nome Vocês mandaram alguns nomes bem legais Mas muitos já foram usados, né Ai, cacete Se você erra esse pulo aqui, ó, dá isso aqui, ó, que merda Ai, que bosta Caralho, é pior que o cara que acertou agora vai disparar bonitamente na frente, né, velho Que porcaria, mas tudo bem Então vai continuar GTA 5 online como antes E lembrando, quer comprar o GTA O link da Evita está aí na descrição, beleza? E vamos lá, para qualquer console Eita, porra Caraca, velho Cara, o difícil desse mapa aqui, que eu já não gostei É que é treta de se posicionar nas rampas, velho Caraca, tipo, é difícil você... Ih, agora, eu vou ter que passar por aqui, ó Caracoles É difícil sair da rampa bem, tá ligado? Tipo, é de boa, as rampas são legais e bem feitas Mas você cair direitinho na pista depois é bem complicado, né, velho A pessoa que... Aqui, mano, é uma corrida que é definida na queda da rampa, né Por incrível que pareça, não na entrada Normalmente as pistas é, tipo, a dificuldade de você fazer a rampa Essa aqui não Essa aqui a dificuldade é toda com relação a sair da rampa e cair virado para o checkpoint Esse é o grande segredo, né Algumas pessoas perguntam como é que vira no eixo X ainda A gente tem algumas vezes Mas quando você estiver no ar Se você segurar o R1 na hora de mexer o analógico, né De controlar o carro no ar Ele vai rotacionar no eixo X, né Que é tipo... E aí você consegue se acertar na direção exata da pista Opa, já deu uma volta Até que eu fui bem, tô em terceiro, velho O primeiro dispar... Ah, travei no baú Mas é bom que eu deixei a armadilha ali, né O boss da armadilha que não vai pegar o primeiro e o segundo colocado Que são os meus alvos, né, mano Caralho, mas tô no pódio, tô no pódio Tô em terceiro, né Já é melhor que nada Antigamente era brigar para não dar NC, velho Vamos lá, essa aqui é difícil, ó Ai, mas o jogo ajeita a gente Isso é legal Ah, consegui, moleque Que queda Aquela ali é difícil também Outro segredinho também, pessoal Uma das coisas que poucas pessoas sabem É que é importante que você já Na hora... Um pouquinho antes de sair da rampa Você já segure o analógico Na direção que você quer ajeitar Isso também vai te ajudar bastante A alcançar o máximo Ih, me ferrei Já consigo por baixo? Consigo Nossa, que sorte, velho Caraca Ganhei um prêmio de aeromóvel Vamos lá Capricha Patifildo Ih, ó Tô vendo... Ih, caraca Eu tô vendo o segundo colocado Ele tá bem na minha frente, mano Acho que eu não vou conseguir Tirar essa vantagem, não Deixa eu ver esse aqui Se eu consigo dar uma mortal Beleza Consegui Temporariamente Não consegui ajeitei Boa, garoto Ai, caraca Ai, ai, ai Nossa, eu fui pra segundo, velho Caraca Então eu devia estar de olho no primeiro Não no segundo Lindo, lindo, lindo Vamos lá Capricha nesse salto, Patifinho Boa, garoto Caraca, moleque Eu nem sei quando é que foi Que a gente ganhou a segunda colocação Mas tá ótimo Que continue assim Não vou bater no barril de água Estamos acabando Ó, o Alegangsta terminou ali Em primeiro lugar A gente tá indo pro segundo, moleque O bagulho vai ser, Sano, jovens Eu não tô nem acreditando Espero que o pagamento seja bom, velho Sempre que eu ganho Sempre que eu vou bem na pista O pagamento é bosta Mas enfim A esperança é a última que morre Ai, ai, ai Me ferrei Nossa, deu certo ainda Nossa Cara, foi uma sequência de sorte Porque os dois saltos que eu errei Deu para consertar E é assim que vamos sinalizando mais essa corrida Então como eu já falei Se você gostou do mapa, o link tá na descrição Se você gostou do vídeo É agora a hora que você vai ali no joinha Clica, adiciona os favoritos Manda pra um amigo E chama mais um mesmo Papatifaria Subi de...